Fode, 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 f... com o beck na mão fode, fode, f 사고 com o beck na mão Aqui na 17 o bagurro tem que ser assim ó E aí, você caiu Fode, 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 fode com beck na mão Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim, ó E aí, Dizzecaio! Outro